Fui com humor Quero estar sempre contigo Quero por ti ser amado Ser teu namorado E ser teu amigo Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Desde o dia em que eu vi Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Desde o dia em que eu vi És como os ondas do mar Venha das praias de vida Em ti eu quero nadar Eu sou a lua, é a minha querida Quero estar sempre do lado Quero estar sempre contigo Quero por ti ser amado Ser teu namorado E ser teu amigo Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Desse o dia em que eu vi Ando tão louco, tão louco por ti Desse o dia em que eu vi Fui com amor Fui com amor Comecer-te Fui com amor Encontrar-te Não quero nunca perder-te Quero sempre ter-te Vou sempre amar-te Quero estar sempre do lado Quero estar sempre contigo Quero por ti ser amado Ser teu namorado E ser teu amigo Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Desde o dia em que eu vi Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Desde o dia em que eu vi És como as ondas do mar Venha das praias de vida Em que eu quero me dar É o sol, é o sol, é o sol, é a minha pedida Quero estar sempre do lado Quero estar sempre contigo Quero por ti ser amado Ser teu namorado E ser teu amigo Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Desde o dia em que eu vi Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Desde o dia em que eu vi Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Desde o dia e de tu Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Desde o dia e de tu Ando tú